Néstor Pitana, começa o jogo na Arena do Grêmio. Aposta de bola no time do Grêmio. E o Flamengo insiste, busca a linha de fundo, chega com perigo. Bola cruzada, tocada pra trás, olha o gol! Por baixo! Deu tapa na bola o Paulo Vítor. Botou pra frente, de longe! Olha, arriscou o perigo, o Bruno Henrique acreditando, soltou o pé direito. Pra saída do goleiro do Grêmio. Com as mãos ele tenta sair, sai jogando errado. Tomou o Gerson, botou na frente, a bomba! Gabriel soltou a perna esquerda, que é a boa. O Bruno Henrique caiu lá pela esquerda, por onde ele gosta de jogar. Gabriel e Kahneman trombaram por ali. Saiu o Paulo Vítor, Everton Ribeiro bateu pro gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! E a gente vê agora aí, por trás do gol, que antes do cruzamento, o Gabriel dá um empurrão no peito do Kahneman, comete a falta. E o gol não vale. Batiu o Bruno Henrique, ele pode bater pro gol. João, Gabriel, perna esquerda, bateu! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não tá valendo, não. Subiu a bandeira! Ele cortou agora com o lateral direito. O Flamengo aperta o nome da marcação, chega o Tarder. Olha a dificuldade que o Guilherme tem pra sair outra falta marcada. Michel chega com a sola da chuteira e atinge o Gerson. O árbitro de vídeo tá recomendando a revisão porque eu entendi que é um lance pra cartão vermelho e o Pitana vai fazer a revisão. Autoriza o árbitro. Mas como é que começa o jogo no segundo tempo? O lançamento vem de pé direito, vem mais de trás, o toque de cabeça! Paulo Vitor foi na bola, deixou passar. Aí vem cruzamento, vem bola pra área. Tirou o Maripo, o chute foi mal feito. Aí o Bruno Henrique tenta a jogada pelo meio, Gabriel bateu pro gol! Tirou tinta da trave esquerda do gol do Paulo Vitor. Expressão ousada no pugilismo. Olha o Grêmio chegando com perigo! Linda finalização e uma grande defesa de Diego Alves. Vem chegando aí, tricolor gaúcho. A bola tocada pro meio, a tabela. Outra defesa de Diego Alves. E o Renata nos braços. E começa a mostrar serviço de Diego Alves. Então quebra o ritmo de jogo e o Flamengo que a gente tá acostumado a ver. Tocando a bola, ficando pra posse da bola. Olha o cruzamento! O toque de cabeça! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É do Flamengo! Sem discussão de vácuo! O cruzamento veio pra direita. Quando eu dizia aquele Flamengo, que vem jogando como joga o Flamengo. Posse de bola! Cruzamento! Subiu o Bruno Henrique! Meteu a cabeça na bola! Não chegou o Paulo Vitor! Outra vez o Everton. Ele já abriu o espaço. Chegou o Arão, bateu o cruzado. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Não, 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 não. Parte o Everton mandou pra área! O Pires da Mota tava na marcação. A enfiada de bola! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Do Grêmio! Por enquanto não chamaram o VAR. Chega o empate, o time do Grêmio! A jogada tava caída, o jogador do Flamengo continua caído. E... O... Olha o gol! Abertura